Irlânia e Valentina Pontes E tudo falando em português E não podemos deixar de fora Ela é uma criança que adora brincar De se transformar em várias princesas Usando maquiagem de brinquedos Ela adora fazer desenhos E ensinar as crianças Vão aprender no ABC usando a imaginação Aí pessoal O canal dela se inscreveu em 2014 Já tem mais de 7 Bilhões de visualizações Pessoal eu estou aqui no canal dela Ela tem 3 vídeos convencional Tem 1, 2, 3 Tem bastante vídeo shorts aqui pessoal Mais um vídeo aqui normal Aqui mais um vídeo normal Aqui mais um Só que mais um Então ela lança bastante vídeo shorts Ela pega bastante visualização Em vídeo shorts E como vocês sabem O vídeo shorts Eles não são monetizados Alguns são monetizados Mas o valor é bem abaixo O valor é bem abaixo Do que a monetização normal Dos vídeos convencionais Aqui dentro do Youtube Então a gente vai A gente vai fazer uma soma Aqui meio por cima Não vai dar um valor aproximado Porque tem muito vídeo shorts aqui Mas é um canal bem bacana Deixa eu já me inscrever Aqui no canal dela pessoal Além de divulgar Eu já me inscrevo nos canais Aqui também E se você gosta desse tipo de conteúdo Aqui ó Tem crianças em casa É um canal que eu aconselho É muito bacana E já aproveitando Então pessoal Se inscreva aí no meu canal também Ou deixa o like Tá? Para divulgar o meu vídeo E ajudar a divulgar o canal Delas também Da Irlânia E Valentina Pontes Aqui eu já estou Na estatística do Youtube Tá? É... Aqui é o lucro mensal Está estimado entre 6 mil dólares A 102 mil dólares E o anual Está entre 76 mil dólares A 1 milhão de dólares Tá galera? Só que esse tipo de canal Dela aqui pessoal É... Eles usam muito Para publicidade Então com certeza Ela ganha com outros meios Tá? Então aqui ó Ela pegou 25 milhões De visualizações Nos últimos 30 dias Mas como vocês viram ali Pessoal Dentro dessas visualizações Aqui tem vídeo shorts E bastante Então a gente vai fazer Bem aproximada Aqui Vamos colocar um RPM Abaixo Para ter uma noção De mais ou menos Quanto que daria isso aqui Se fosse em vídeos normais Tá? Não vai dar o cálculo Muito exato aqui Porque que nem eu falei O vídeo shorts Não monetiza É... A gente vai colocar aqui Como se fosse vídeos normais Tá? Então a gente vai pegar aqui ó Vamos voltar aqui 25,564 Ó 25,564 Tá? Que foi as visualizações Dela ali ó Vamos pôr no calculador Aqui ó Que ali galera Já está dividido por Um pouco Aqui ponto 25 5,564 Ó 5,564 Tá? Se isso aqui galera Que nem eu falei para você Eu estou pegando as visualizações dela Com todos os vídeos shorts Mas vai dar bem menos Tá? Mas vamos colocar pelo meu RPM Que eu já tenho um canal monetizado E o meu RPM Que é a receita por mil Está em 80 centavos de dólares Tá? Então a gente vai colocar aqui ó Vezes 0,80 Que vai dar esse total aqui ó 20 mil dólares 20 mil dólares Se a gente pegar isso E converter para o real Que está 5,25 Ó Ó Vezes 5,25 Vamos ver o valor em reais Quanto que vai dar Vai dar 107 mil reais por mês Tá? Que o canal da Erlânia e Valentina Pontes ganha Só que lembrando Não vai dar bem esse valor pessoal Porque o canal dela tem muito vídeo shorts E o vídeo shorts não monetiza Então a gente fez um valor aproximado Se fosse com visualizações normais Tá? Aí aqui ainda tem que tirar os imposto de renda E taxas IOF A gente não vai fazer Porque aqui ficou um valor Bem diferenciado É só um valor aproximado Sobre visualizações Um canal que pega em média Aqui ó 25 milhões de visualizações Tá? Se isso aqui for de vídeos normais Tá? Sem ser vídeo shorts 25 milhões de visualizações Vai ganhar em média 107 mil reais por mês Beleza? Então pessoal Esse vídeo aqui Hoje foi mais pra divulgar Também o canal da Erlânia e Valentina Pontes Se você gostou E quer saber de mais algum canal De quanto ganha Aqui no Youtube Comenta aqui embaixo De quanto ganha aqui no Youtube Comente embaixo desse vídeo Tá? O nome do canal Que a gente tá com uma lista grande Mas nós vamos fazer todos os canais Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Deixa o seu like Que aqui a gente posta vídeo 3 vídeos por semana Sai 3 vídeos por semana Aqui nesse canal Grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Não desista